Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Por te conhecer, por ter alguém como você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa em homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz Com esse amor que sempre traz No seu sorriso Feliz aniversário meu amor Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia mais te amamos Você é especial em nossas vidas É o forró, catuaba com amendoim O tesão do forró Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Por te conhecer, por ter alguém como você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa em homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Nesse dia especial em que você Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário meu amor Feliz aniversário meu amor Que tudo se realize em sua vida Continua com essa paz Cada dia mais te amamos Você é especial em nossas vidas Feliz aniversário meu amor Que tudo se realize em sua vida Continua com essa paz Com esse amor que sempre traz No seu sorriso Eu sou um sanfoneiro Cantor e compositor Em todos os conjuntos Meu nome já passou Eu toco, canto e danço E alguém já me avisou Que na banda da Raimunda Precisa de um tocador Eu sou um sanfoneiro Cantor e compositor Em todos os conjuntos Meu nome já passou Eu toco, canto e danço E alguém já me avisou Que na banda da Raimunda Precisa de um tocador Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com a vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com a vontade de tocar na tua banda Raimunda recebeu Convite do Faustão Vai sair no Fantástico Vai sair no Fantástico Com a maior atração Vai dar canja no Jô No Gugu a banda agita Na banda da Raimunda Só toca quem for artista Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com a vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com a vontade de tocar na tua banda É o forró Catuaba com amendoim O tesão do forró Eu sou bom sanfoneiro Cantor e compositor Em todos os conjuntos Meu nome já passou Eu toco, canto e danço E alguém já me avisou Que na banda da Raimunda Precisa de um tocador Eu sou bom sanfoneiro Cantor e compositor Em todos os conjuntos Meu nome já passou Eu toco, canto e danço E alguém já me avisou Que na banda da Raimunda Precisa de um tocador Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com a vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com a vontade de tocar na tua banda Raimunda recebeu Convite do Faustão Vai sair no Fantástico Como a maior atração Vai tá canjando o jogo No Google a banda agita Na banda da Raimunda Só toca quem for artista Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com a vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda Ai Raimunda Ai que vontade de tocar na tua banda Tô com a vontade de tocar na tua banda Ai Raimunda Na Rua do Meio O quebra-fau, hoje mesmo o pau quebrou O desmantelo foi feio Começaram no boteco, terminaram no borreio O pau quebrou na Rua do Meio O pau quebrou na Rua do Meio Mas o pau quebrou na Rua do Meio É que o pau quebrou na Rua do Meio Pobre de um rapaz que passava na calçada Sem ter nada, com uma briga, levou uma cacetada O rapaz caiu no chão entre a vida e a morte Ligaram para o prefeito para pedir um transporte Procuraram uma ambulância, mas o carro tava cheio Com o jeito da prefeitura que ia para o passeio O pau quebrou na Rua do Meio O pau quebrou na Rua do Meio É que o pau quebrou na Rua do Meio O pau quebrou na Rua do Meio Lá lá brigava mais do que soldado na guerra Lili de roupa rasgada e a cara cheia de terra Caía, se levantava e ageia brigando de novo Quando a briga começava, chamava a atenção do povo Ligaram para o delegado e o delegado não veio Pois o carro da polícia estava faltando freio O pau quebrou na Rua do Meio 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 É o forró, catuava com amendoim O tesão do forró Na Rua do Meio Na Rua do Meio está morando um casal Uma nega bonequeira e um cachaceiro com sal Ela se chama Lili, ele se chama Lalau É muito difícil um dia pra não ter um quebra-pau Hoje mesmo o pau quebrou, o desmantelo foi feio Começaram no boteco, terminaram no correio O pau quebrou na Rua do Meio 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 Pobre de um rapaz que passava na calçada Sem ter nada com a briga, levou uma cacetada O rapaz caiu do chão entre a vida e a morte Ligaram para o prefeito para pedir um transporte Procuraram uma ambulância, mas o carro estava cheio De um jeito da prefeitura que ia para um passeio O pau quebrou na Rua do Meio Lalau brigava mais do que soldado na guerra Lili de roupa rasgada e a cara cheia de terra Caia, se levantava e age a briga de novo Quando a briga começava chamava a atenção do povo Ligaram pro delegado e o delegado não veio Pois o carro da polícia estava faltando freio O pau quebrou na Rua do Meio O pau quebrou na Rua do Meio O pau quebrou na Rua do Meio Eu não consigo te esquecer Me diz por que eu não consigo Só você pode responder O que que você fez comigo Será que esse amor Que pegou e amarrou meu coração Foi trabalho, foi feito isso Só pode ter sido isso Não tem outra explicação Foi trabalho, foi feito isso Só pode ter sido isso Não tem outra explicação Tô sofrendo meu amor Se o remédio for você O que é que eu faço? Pobre do meu coração Pelo que vejo vai ganhar um marca passo Sou você pra me curar E dar alta pra esse coração Tô aqui a te esperar Pra mandar embora essa solidão Tô aqui a te esperar Pra mandar embora essa solidão Esse é meu filho É o forró Catuava com amendoim O tesão do forró Eu não consigo te esquecer Me diz por que eu não consigo Me diz o que é que eu não consigo Só você pode responder O que que você fez comigo Será que esse amor Que pegou e amarrou meu coração Foi trabalho, foi feito isso Só pode ter sido isso Não tem outra explicação Foi trabalho, foi feito isso Só pode ter sido isso Não tem outra explicação Tô sofrendo meu amor Se o remédio for você O que é que eu faço? Pobre do meu coração Pobre do meu coração Pelo que vejo vai ganhar um marca passo Só você pra me curar E dar alta pra esse coração Tô aqui a te esperar Pra mandar embora essa solidão Tô aqui a te esperar Pra mandar embora essa solidão Tô sofrendo meu amor Se o remédio for você O que é que eu faço? Pobre do meu coração Pelo que vejo vai ganhar um marca passo Só você pra me curar E dar alta pra esse coração Tô aqui a te esperar Pra mandar embora essa solidão Tô aqui a te esperar Pra mandar embora essa solidão Tô aqui a te esperar Pra mandar embora essa solidão Tô aqui a te esperar Pra mandar embora essa solidão Tô aqui a te esperar Pra mandar embora essa solidão A minha mulher que se chama Aura Estela Eu dei de presente a ela Eu dei de presente a ela um carango 85 Tanto que eu bati nela Mas ela não aprendeu Só anda falando à toa que seu cuca não sou eu Seu cuca é eu Seu cuca é eu Ela anda pensando em outro Mas seu cuca é eu Seu cuca é eu Seu cuca é eu Ela anda pensando em outro Mas seu cuca é eu Eita meu filho Eita meu filho Catuaba Com amendoim O tensão do forró Seu delegado eu vou lhe contar um caso Meu nome é cuca E o negócio foi o seguinte A minha mulher que se chama Aura Estela Eu dei de presente a ela um carango 85 Agora ela inventou de passear Esqueceu que tem um like Seu marido sou eu Anda falando que outro cuca arranjou Mas a ninguém enganou porque seu cuca é eu Seu cuca é eu Seu cuca é eu Ela anda pensando em outro Mas seu cuca é eu Seu cuca é eu Seu cuca é eu Ela anda pensando em outro Mas seu cuca é eu Peguei a Aura Estela e tandei a pimba nela Pumei o seu carango pra arrumar a vida dela Tanto que eu bati nela Mas ela não aprendeu Só anda falando à toa que seu cuca não sou eu Seu cuca é eu Seu cuca é eu Ela anda pensando em outro Mas seu cuca é eu Seu cuca é eu Seu cuca é eu, ela anda pensando em outro Seu cuca é eu, ela anda pensando em outro Mas seu cuca é eu Você tem tudo o que o homem deseja e que o homem gosta A medida certa, a receita perfeita pra me agradar Qual é o homem que não gostaria de ter teus carinhos Abraço gostoso, chamego manhoso Acorda em teus braços como eu queria Quando a natureza criou a beleza, pensou em você Perfume das flores, princesa, menina, rainha, mulher Qual é o homem que não gostaria de estar em teu ninho Fazendo amor feito passarinho E depois dormir pra com você sonhar O que é que eu tenho que fazer? Me diz pra ficar junto de você Eu quero tomar conta do teu ser Me deixa viajar no teu prazer O que é que eu tenho que fazer? Me diz, eu faço tudo o que eu puder Me diz pra ter você como mulher Pra ser teu homem eu faço o que você quiser É o forró, catuapa, bom amendoim O tesão do forró Você tem tudo o que o homem deseja Que o homem gosta A medida certa, a receita perfeita Pra me agradar Qual é o homem que não gostaria de ter teus carinhos Abraço gostoso, chamego manhoso Acorda em teus braços como eu queria Quando a natureza criou a beleza, pensou em você Perfume das flores, princesa, menina, rainha, mulher Qual é o homem que não gostaria de estar em teu ninho Fazendo amor feito passarinho E depois dormir pra com você sonhar O que é que eu tenho que fazer? Me diz pra ficar junto de você Eu quero tomar conta do teu ser Me deixa viajar no teu prazer O que é que eu tenho que fazer? Me diz, eu faço tudo o que eu puder Me diz pra ter você como mulher Pra ser teu homem eu faço o que você quiser O que é que eu tenho que fazer? Me diz pra ficar junto de você Eu quero tomar conta do teu ser Me deixa viajar no teu prazer O que é que eu tenho que fazer? Me diz, eu faço tudo o que eu puder Me diz pra ter você como mulher Pra ser teu homem eu faço o que você quiser Eita porra! Quando tudo começou Pensei que fosse paixão E você vem me dizendo Que era tudo ilusão Mas você se enganou Como o jogador se engana Depois de forró e vaquejada É você que manda no meu coração Depois de forró e vaquejada É você que manda no meu coração O forró e vaquejada O forró é refeição O forró é refeição Que me faz sobreviver Vaquejada é sobremesa Recheada de prazer Quando saio pra dançar Você fica na ilusão Depois de forró e vaquejada É você que manda no meu coração Depois de forró e vaquejada É você que manda no meu coração Eita! Só me lembro o forrózinho lá em Cariús Na quadra do Chico Flor Eu e Moça Maria Dois pra lá Dois pra cá Quando tudo começou Pensei que fosse paixão E você vem me dizendo Que era tudo ilusão Mas você se enganou Como o jogador se engana Depois de forró e vaquejada É você que manda no meu coração Depois de forró e vaquejada É você que manda no meu coração O forró é refeição Que me faz sobreviver Vaquejada é sobremesa Recheada de prazer Quando saio pra dançar Você fica na ilusão Depois de forró e vaquejada É você que manda no meu coração Depois de forró e vaquejada É você que manda no meu coração Depois de forró e vaquejada É você que manda no meu coração Depois de forró e vaquejada É você que manda no meu coração É você que manda no meu coração É tão bonzinho É pra rimar, viu? Vem cantando seu gosto Vem de paz Com a saudade, a esperança e o amor Sou um caipira e trago na alma a lembrança Da felicidade da abelha numa flor Venho no rastro do voo dos passarinhos Fazendo ninho nos carinhos que me dão E feitiçado por uma coisa elegante Viver a sol distante no rosto lindo de mulher Querendo amar e receber bem muito Receber bem muito carinho e cafuné Querendo amar e receber bem muito Receber bem muito carinho e cafuné Venho cantando seu gosto, venho de paz Com a saudade, a esperança e o amor Sou um caipira e trago na alma a lembrança Da felicidade da abelha numa flor Venho no rastro do dor dos passarinhos Fazendo ninho nos carinhos que me dão E feitiçado por uma coisa elegante Viver a sol distante no rosto lindo de mulher Querendo amar e receber bem muito Receber bem muito carinho e cafuné Querendo amar e receber bem muito Receber bem muito carinho e cafuné Eita meu filho, tudo demais é veneno, viu? Até o triângulo, não pode tocar muito Olha o racionamento, viu? Oi, venenê! Tudo demais é veneno Meu coração que pena não sabe o que faz Perdeu o freio na ladeira Foi menino, fez besteira Dessa vez amou demais Perdeu o freio na ladeira Foi menino, fez besteira Dessa vez amou demais Sabendo que a paixão não é brinquedo Coração que dá sossegue é o reverso da medalha Quem é o forte vai com um cacete Quebra a cara na parede, nada aberta e se atrapalha Chora, coração, menino, chora Adora quem até já te esqueceu Você amou demais e ficou mudo o coração Depois de tudo quem paga a conta sou eu Você amou demais e ficou mudo o coração Depois de tudo quem paga a conta sou eu Quantas vezes deixei minha mãe maluca O rio e Bojuca galopando para o mar O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá Manhã o tempo passa, levo nesse desafio E a natureza chega, chora, perguntar Se os peixinhos sentem saudade do rio Se a lavandeira tem motivo pra cantar Meu velho e Bojuca, teu espelho já não brilha E nessa trilha tu parece até comigo Nessão de pedra e sonho de baronesa Nessa tristeza aceitando teu castigo O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá Eita! Gatoava comendo e assim, é só rochando nó Forrazinho Eita! Gatoava comendo e assim, é só rochando Gatoava comendo e assim, é só rochando Gatoava comendo e assim, é só rochando Carro velho e mulher nova exige muito cuidado Carro velho só aprova se o dono for delicado Carro velho quer aperto pra não ficar chocalhando Mulher nova quer arrocho na hora que está amando Carro velho e mulher nova dá despesa igual potranca Eu tenho dois carros velho, cara preta e cara branca Carro velho e mulher nova gasto fazendo careta Eu ganho no cara branca, eu ganho no cara branca, eu ganho no cara branca, eu gasto no cara preta Segura o forró Segura o forró É catuava com amendoim Carro velho e mulher nova exige muito cuidado Carro velho só aprova se o dono for dedicado Carro velho quer aperto pra não ficar chocalhando Mulher nova quer arrocho na hora que está amando Mulher nova quer arrocho na hora que está amando Carro velho e mulher nova dá despesa igual potranca Eu tenho dois carros velho, cara preta e cara branca Carro velho e mulher nova gasto fazendo careta Eu ganho no cara branca, mais gasto no cara preta Eu ganho no cara branca, mais gasto no cara preta Eu ganho no cara branca E aí moçada? Mais gasto no cara preta É só que o papai gosta do cara preta, vamos lá É só que o papai gosta do cara preta, vamos lá É só que o papai gosta do cara preta É só que o papai gosta do cara preta Olha o tamanho da bichona É de quilo Eu não sou tão orgulhoso e nem gosto de fofoca Mas pra ganhar minha vida eu sou vendedor de minhoca Essa é a minha profissão, faço ela com prazer Vivo de vender minhoca que é pra me sobreviver Quem quiser comprar minhoca vai Tenho a minhoca fina, tenho a minhoca grossa e aí Aonde? Na minha minhoca dura Tenho a minhoca mole, tenho a minhoca dura Todo tipo de minhoca, tenho aqui pra vender Quem quiser comprar eu vendo, é só chegar e escolher Eu trabalho honestamente pra ganhar o meu dinheiro Porque já sou conhecido como o melhor minhoqueiro Quem quiser comprar minhoca, eu tenho a que você gosta Tenho a minhoca fina, tenho a minhoca grossa Tenho a minhoca grande, na minha minha cultura Tenho a minhoca mole, tenho a minhoca dura A rocha sanfoneiro médio É o forró que atuava com o amendoim, o tesão do forró Olha aí socorro, tu cantou o tamanho da bichona E eu tô te vendendo a minhoca Qual é a que tu prefere? A minhoca fina ou a minhoca grossa? Tu é de nada, cabra safado Tu faz muito é dormir, bicho de chifre O nosso amor foi bom, poderia ser melhor Mas na hora do gostoso ele me deixava só O nosso amor foi bom, poderia ser melhor Mas na hora do gostoso ele me deixava só Eu gostava de um cara tipo Maurício Matar Doida para ele encostar, fogo no meu estupir A gente se namorava e eu doida pra curtir Mas na hora de dormir, virava o bumbum pra mim Virava o bumbum pra mim E eu doida pra curtir Dizia ser bom de cama, era deitar e dormir Virava o bumbum pra mim E eu doida pra curtir Dizia ser bom de cama, era deitar e dormir Deixa dessa conversa mulher, é todo dia três Só se for do mês, meu bem É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto Encostado no pé do morão Puxa a dor, dita pra o conjetor Quero o rabo do touro na mão É o povo que vibra, é contente Aplaudindo da arquibancada É assim que o louro desce e sorri Quando anuncio vai ter vaquejado É assim que o louro desce e sorri É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Vaquejado é o encontro marcado Dos amigos finais de semana É um indo pra festa do outro Corre boi, namorar, tomar cana O vaqueiro é uma grande família Quando é amigo, é amigo fiel A nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus É o caixão negado, bó Canta comigo, galera, vai! É o boi Bonito É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Segura essa daí, né? Eita, pensa em três bichos bons Cavalo, mulher e gato, meu filho Vamos rocão! Catuaba com amendoim Direto da mansão do forró ao vivo Sou estudante, ainda não sou formado Mas sou doido, apaixonado Por um cavalo poçante Sou viajante, vivo andando atrás de festa Quebro meu chapéu pra testa Quando estou apaixonado Cavalo, mulher e gado Pense num trio que presta Cavalo, mulher e gado Pense num trio que presta Vou pra escola, mas pensando em vaquejada Me encontro com a namorada Pra o professor nem dou bola Pego a sacola, jogo dentro de um fiesta Depois um amigo empresta Um caderno copiado Cavalo, mulher e gado Pense num trio que presta Cavalo, mulher e gado Pense num trio que presta O meu paizão vive a pega no meu pé Porque disse que me quer De diploma e anelão Que o meu irmão não liga muito pra festa Mas a minha vida é esta De cabra, desmantelado Cavalo, mulher e gado Pense num trio que presta Cavalo, mulher e gado Pense num trio que presta Eita galera! Vamos arrochando aí! Catuava com abedunha assim! Oi! Esse é o meu povo fraco Sou chegado um pézinho de cabra Mulher, mulher Quanto mais mulher melhor Mulher, mulher Quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho Sem mulher é muito pior Mulher, mulher Quanto mais mulher melhor Mulher, mulher Quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho Sem mulher é muito pior É mulher na minha cama Lá na sala, na cozinha É mulher me dando banho E outras pondo a camisinha É mulher toda excitada Só de olhar pra bichinha É mulher toda excitada Só de olhar pra bichinha Mulher, mulher Quanto mais mulher melhor Mulher, mulher Quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho Sem mulher é muito pior É mulher que ali Eu não posso me mexer É mulher farta demais E outras querendo comer Ainda bem que tenho gás Pra todas abastecer Ainda bem que tenho gás Pra todas abastecer Pra todas abastecer Mulher, mulher Quanto mais mulher melhor Mulher, mulher Quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho Sem mulher é muito pior É mulher dizendo chega E outras querendo mais E outras querendo mais Mulher beijando minha boca E vendo que eu sou capaz Estaciar seu desejo Porque sou homem demais Estaciar seu desejo Porque sou homem demais Eita, mulher Eita, mulherada Vai rochando aí Que o papai tá aqui doidinho Segura, Maria Batalhão É o forró Catuaba com amendoim Chega pra cá, Corrinha Eu fui pra um forró Sem dizer a mulher A coisa tava boa Já tinha esquecido Fiquei de papo Sentado com as meninas Amorzinho, vem cá Eu bem, bem com a rosa Quando olhei pra trás Foi a mulher em cima de mim Te peguei cabra safado Enganando as meninas Não imagina O que eu guardei pra você Saiu de casa Não me disse nada Ainda vai dizer pros outros Eu é que sou chata Ô cabra bom de chibata Ô cabra bom de chibata Ô cabra bom de chibata Pra não mais dizer Eu é que sou chata Ô cabra bom de chibata Ai, 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 ai Ô cabra bom de chibata Ai, 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 ai Ô cabra bom de chibata Pra não mais dizer Eu é que sou chata Sai pra lá, fio, é por isso que eu digo Mulher, beijo, medo Só quem procura é o dono Meu negócio é pitelzinho É só essas coisinhas novinhas Vai, meus filhos E esse é o brega que virou forró E vai pra galera apaixonada de todo o Brasil É ou não é, Soraya? É isso aí, Kiko Dá-lhe a sua água com o amendoim O tesão do forró Ó lua Linda deusa da noite Encontre a minha amada E traz ela pra mim Ó lua Ó lua cor de prata Traz de volta a minha gata Se não será meu fim Diga Eu estou sofrendo Que eu estou chorando Que só não morri Porque eu a amo E não vou desistir De me procurar E quando eu a encontrar Vou cobrir lá de beijos Matar meu desejo Levá-la pra cama E a noite inteira Eu vou lhe amar Ó lua Linda deusa da noite Encontre o meu amado E traz ele pra mim Ó lua Ó lua cor de prata Traz de volta o meu gato Se não será meu fim Diga Que eu estou sofrendo Que eu estou chorando Que só não morri Porque eu o amo E não vou desistir De me procurar E quando eu o encontrar Vou cobrir luz de beijos Matar meu desejo Levá-lo pra cama E a noite inteira Eu vou lhe amar Diga que eu estou sofrendo Que eu estou chorando Que só não morri Porque eu o amo Porque eu o amo E não vou desistir De me procurar E quando eu o encontrar Vou cobrir luz de beijos Matar meu desejo Levá-lo pra cama E a noite inteira Eu vou lhe amar E a noite inteira Eu vou lhe amar E a noite inteira Eu vou lhe amar E a noite inteira Felicidade É você comigo Felicidade agora eu sei levar seu nome Comigo Felicidade Felicidade é assumir que eu te amo Tanto tempo faz Eu já não limpo mais Feliz que eu tento te esquecer Mas não consigo Fiz de tudo Fui, voltei, tentei amar Outros não deu Você ficou em mim como uma cicatriz Felicidade Felicidade é você comigo Felicidade agora eu sei lembrar seu nome Felicidade é estar contigo Felicidade é assumir que eu te amo Tentei me enganar Tentei me enganar Tentei me enganar Evitei falar seu nome Mas como gostaria Mas como gostaria de ouvir sua voz no telefone Falava que você não mais servia para mim Só eu sabia o quanto você era tudo em mim Felicidade é você comigo Felicidade agora eu sei lembrar seu nome Felicidade é estar contigo Felicidade é assumir que eu te amo Felicidade é ter você juntinho Bem juntinho de mim Curtindo o forró E atuada com amendoim O tução do forró Tentei me enganar Evitei falar seu nome Mas como gostaria de ouvir sua voz no telefone Falava que você não mais servia para mim Só eu sabia o quanto você era tudo em mim Felicidade é você comigo Canta Que maravilha Felicidade é estar contigo Felicidade é assumir que eu amo vocês Felicidade é você comigo Felicidade agora eu sei lembrar seu nome Felicidade é estar contigo Felicidade é assumir que eu te amo Caduaba com amendoim Lotus Felicidade é assumir que eu te amo Felicidade é чув raf Esse salão no claro da lamparina e o fungado da menina apagou o lampião Apagou o lampião, tá escuro no salão Apagou o Lampião, tá escuro no salão Apagou o Lampião, tá escuro no salão Bota gemendo, poeira subindo e o povão está pedindo o safoneiro parinão E o Lampião continua apagado, só se houve o rasfungado no cantinho do salão Apagou o Lampião, tá escuro no 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 salão Eita meu filho, a catuaba com o amendoim, ao vivo Vamos arrochando o neném Eita forró da gota serena Segura o filhinho Que cabra amou do safoneiro, que escolhe o pé de uma, toma um dóli pra dar mais inspiração Eita o salão no clarão da Lamparina e o fungado da menina apagou o Lampião Apagou o Lampião, tá escuro no salão 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 Bota gemendo, poeira subindo e o povão está pedindo o safoneiro parinão E o Lampião continua apagado, só se houve o resfungado no cantinho do salão O Lampião continua apagado Só se houve o resfungado no cantinho do salão Apagou o Lampião, tá escuro no salão Apagou o Lampião, tá escuro no salão Olha o papai aqui de novo Dessa vez cheio de tesão, viu? E vai comendo, Raimundo Ei, quer que atua a banca com abeduí? Ao vivo, neném Vai marrochando Segunda sua negra, meu filho Oi! Aqui nesse forró, ninguém puxa meu tapete Tô quente pegando fogo, feito o rabo de foguete Aqui nesse forró, ninguém puxa meu tapete Tô quente pegando fogo, feito o rabo de foguete Chega pra cá moreninha, vem comigo chamegar Vou cheirar no teu cangote que tu vai se arrepiar Bola em bola e mexe, mexe na virada do rodete Se cair eu te levanto, faz de mim teu cavalete Vou mostrar como se tira, muita espuma e pouco leite Mas aqui nesse forró, ninguém vai puxar meu tapete Aqui nesse forró, ninguém puxa meu tapete Tô quente pegando fogo, feito o rabo de foguete Aqui nesse forró, ninguém puxa meu tapete Tô quente pegando fogo, feito o rabo de foguete Faísca, fogueira e brasa, labareda de vulcão É hoje que eu tô querendo pegar fogo no salão Enquanto pode tocar, canseira não bate não Não há bombeiro que apague esse incêndio de emoção As meninas forrozeiras já conhecem o meu macete Quando quer me ver doidão, toca fogo em meu foguete É que a tua abandu, amendoim Ao vivo, bileto da mansão do forró Aqui em Fortaleza, neném Aqui nesse forró, ninguém puxa meu tapete Tô quente pegando fogo, feito o rabo de foguete Aqui nesse forró, ninguém puxa meu tapete Tô quente pegando fogo, feito o rabo de foguete Faísca, fogueira e brasa, labareda de vulcão É hoje que eu tô querendo pegar fogo no salão Enquanto pode tocar, canseira não bate não Não há bombeiro que apague esse incêndio de emoção As meninas forrozeiras já conhecem o meu macete Quando quer me ver doidão, toca fogo em meu foguete Aqui nesse forró, ninguém puxa meu tapete Tô quente pegando fogo, feito o rabo de foguete Aqui nesse forró, ninguém puxa meu tapete Tô quente pegando fogo, feito o rabo de foguete Eita meu filho, cocaçoada com amendoim assim É só do balanço, meu Deus Dois pra lá e dois pra cá Opa, papi Diga para ti Eu tô me costando pra casar Para te aquetar, mulher Tudo é o mesmo namorado Tem uma lista desse tamanho Então vai morrer Papai, eu quero me casar Ô minha filha, você liga com quem? Eu quero me casar com balanheiro Ô minha filha, você não casa bem O palanheiro bota o pau no balaio E depois quer botar em você também Papai, eu quero me casar Ô minha filha, você liga com quem? Eu quero me casar com machadeiro Ô minha filha, você não casa bem O machadeiro gosta de lascar o pau E depois quer lascar você também Papai, eu quero me casar Ô minha filha, você liga com quem? Eu quero me casar com o serralheiro Ô minha filha, você não casa bem Porque papai... O serralheiro passa o cego na serra E depois quer passar em você também Papai, eu quero me casar Ô minha filha, você liga com quem? Eu quero me casar com o pescador Ô minha filha, você não casa bem Mas por que papai... O pescador bota a minhoca na água E depois quer botar em você também É o forró, catuabas com amendoim O tesão do forró, papi Papai, eu quero me casar Ô minha filha, você liga com quem? Eu quero me casar com o moção Ô minha filha, você não casa bem Porque papai... O moção, ele é muito caceteiro E depois quer caceta você também Papai, eu quero me casar Ô minha filha, você liga com quem? Eu quero me casar com o sanfoneiro Ô minha filha, você não casa bem Porque papai... O sanfoneiro mete o dedo na sanfona E depois vai meter em você também Papai, eu quero me casar Ô minha filha, você liga com quem? Eu quero me casar com o trigueiro Ô minha filha, você não casa bem Mas por que papai... O trigueiro gosta de lamber o sal E depois quer lamber você também Papai, eu quero me casar Ô minha baratinha, liga com quem? Vai, minha filha... Eu quero me casar com o Chico Lopes Ô minha filha, aí você casa bem O Chico Lopes gosta de amansar cachorra E depois vai amansar você também Viva os noivos! Ó seu doutor, eu vim aqui lhe dizer Que lá em casa tá a maior confusão Minha mulher parece que ficou louca Quebrou a mesa, o armário e o fogão Mas os culpados são meu sogro e minha sogra Porque já sabem maricota como é Só pra ver a nossa desunião Disseram a ela que eu tenho outra mulher Lá tem culpa todo mundo, seu doutor Lá só não tem culpa eu Mas lá tem culpa todo mundo, seu doutor Lá só não tem culpa eu Lá tem culpa todo mundo, seu doutor Lá só não tem culpa eu Lá tem culpa todo mundo, seu doutor Lá só não tem culpa eu É o forró! Catuaba com amendoim O tesão do forró! Ó seu doutor, eu vim aqui lhe dizer Que lá em casa tá a maior confusão Minha mulher parece que ficou louca Quebrou a mesa, o armário e o fogão Mas os culpados são meu sogro e minha sogra Porque já sabem maricota como é Só pra ver a nossa desunião Disseram a ela que eu tenho outra mulher Lá tem culpa todo mundo, seu doutor Lá só não tem culpa eu Mas lá tem culpa todo mundo, seu doutor Lá só não tem culpa eu Lá tem culpa todo mundo, seu doutor Lá só não tem culpa eu Lá tem culpa todo mundo, seu doutor Lá só não tem culpa eu A CIDADE NO BRASIL A filha de Mané Bento, agora não sei porquê Inventou uma conversa e não se cansa de dizer Na frente do seu irmão, que já vive envergonhado Grita pra rapaziada, o que é bom tá guardado O que é bom tá guardado, o que é bom tá guardado Mas o que é bom tá guardado, o que é bom tá guardado Mas a doa Chico velho, o que é meu namorado Quem não entendia bem, o que é o bom guardado Seguia os passos dela, no caminho do roçado Ela tava numa moita, com uma gaiola de lado E um piriquitinho verde, pra dar o seu namorado O que é bom tá guardado, o que é bom tá guardado A filha de Mané Bento, agora não sei porquê Inventou uma conversa e não se cansa de dizer Na frente do seu irmão, que já vive envergonhado Grita pra rapaziada, o que é bom tá guardado O que é bom tá guardado, o que é bom tá guardado Mas a doa Chico velho, o que é meu namorado Mas o que é bom tá guardado, o que é bom tá guardado Mas a doa Chico velho, o que é meu namorado Quem não entendia bem, o que é o bom guardado Seguia os passos dela, no caminho do roçado Ela tava numa moita, com uma gaiola de lado E um piriquitinho verde, pra dar o seu namorado O que é bom tá guardado, o que é bom tá guardado Mas a doa Chico velho, o que é meu namorado Mas a doa Chico velho, o que é meu namorado E o que é bom tá guardado, o que é bom tá guardado Mas a doa Chico velho, o que é meu namorado Mas a doa Chico velho, o que é meu namorado Mas a doa Chico velho, o que é meu namorado E o que é bom tá guardado Ei, teca do aba com amendoim! E essa agora é ao vivo pra vocês! Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte, o coração é um menino Que ama e chora por dentro, e segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro, de ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Da arquibancada uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros sorria Perdi um boi naquele dia lá na pista Mas um grande amor surgia em minha vida Naquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava, ela aplaudia E eu todo prosa sorria Então começamos um namoro apaixonado Ela vivia na garupa do meu cavalo Meus planos já estavam traçados em meu coração De tê-la como esposa ao pedir a sua mão Que tristeza apalou meu coração Quando seu pai negou em sua mão Desprezou-me por eu ser um vaqueiro Pra sua filha só queria um fazendeiro A gente se encontrava sempre às escondidas E vivia aquele amor proibido Cada novo encontro era sempre perigoso Mas o nosso amor era tão gostoso Decidimos então fugir pra outras vaquejadas Iriamos seguir Marcamos um lugar pra gente se encontrar Mas na hora marcada ela não estava lá Voltei em um galope Saí cortando o vento Como se procuram a nuvilha no relento E tudo em mim chorava por dentro E tudo em mim chorava por dentro Vieram me contar Que mandaram ela pra longe Onde o vento se esconde O som do berrante se desfaz Com fruto do nosso amor Ela estava a esperar Fiquei desesperado Com tamanha maldade Pensei fazer desgraça Mas me controlei E saí pelo mundo Um vaqueiro magoado Só porque um dia eu amei Passaram muitos anos E eu pelo mundo De vaquejada em vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Continuava a pena Um dia eu fui convidado Pra uma vaquejada Naquela região Pensei não voltar lá Mas um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre campeão Era minha alegria Depois de dezessete anos Preparei-me pra voltar Como um campeão Queria aquele prêmio Pra lavar meu coração Mas sabia que por lá Existia um vaqueirão Eita menino Um porrozinho desse A gente vai Até de manhã Começou a vaquejada E uma disputa acirrada Eu botava o boi no chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Eu fiquei impressionado Como ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Eu derrubava o boi E ele sempre à minha frente Chegava o grande momento De pegar o primeiro lugar Os bois eram mais fortes Ele não iria derrubar E sorri comigo mesmo Dessa vez eu vou ganhar Quando me preparava Pra entrar na pista Quando olhei de lado Quase escuro e se avista Quando vi uma mulher Aquela que foi a minha vida Segurei no meu cavalo Para não cair Tremi e fiquei nervoso Quando eu a vi Enxugando e abraçando O vaqueiro vem ali Entrei na pista Entrei na pista como louco O batisteira percebeu Andei foi longe do boi Ah, isso nunca aconteceu O vaqueiro entrou na pista E eu fiquei observa Ela acenava, ela aplaudia E ele o boi a derrubar Derrubou o boi na faixa Ganhou o primeiro lugar Fiquei desconsolado E vergonhado eu liguei Perdi o grande prêmio Isso até eu nem liguei Mas perdi aquele amor Ah, eu não me conformei Ela veio sorrisente Em minha direção E trouxe o vaqueiro Pegado em sua mão Olhou-me nos meus olhos Falou com atenção Esse é o nosso filho Que você não conheceu Sempre quis ser um vaqueiro Como você, um campeão E pela primeira vez Quer a sua benção Eu chorava de feliz Abraçado com teu filho Um vaqueiro Como eu Eu nunca tinha visto Posso confessar O maior prêmio Deus me deu Eita neném É bom demais O forrózinho Catuapa Com amendoim Ao vivo pra você Valeu! Woo!